Boas boas pessoal, André Oliveira Brasileiro na Europa Estou aqui em Lisboa hoje Lisboa E quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui do bairro de Benfica Hoje de carro, já mostrei Na rua andando E agora vamos fazer esse trajeto de carro Se você não viu os meus vídeos de Benfica Você escreve Benfica André Oliveira E com certeza aparece Aliás, se você escrever Parques da Nações, André Oliveira Qualquer bairro, Telheiras, André Oliveira Amadora, aparece em todos os meus vídeos D7, André Oliveira, entendeu? É só você escrever Está um pouquinho de chuva hoje Mas estão 24 graus Está muito bom E aqui é Benfica Do lado esquerdo passamos pelo estádio do Benfica E direito passamos pelo Colombo E eu costumo dizer que Benfica É um daqueles bairros que você consegue viver Sem carro, né? Você pode Sem dúvida fazer tudo a pé Eu morei em Benfica há 4 anos Morei por 2 vezes Morei um tempo quase 2 anos Depois saí e voltei Para mais quase 2 anos Morei num T1 muito legal ali na Gomes Pereira E na época Eu tinha carro, né? Mas fazia tudo a pé Tudo a pé E dei uma sorte grande Cheguei a trabalhar Numa academia Que era da junta de Benfica Era do lado da minha casa Eu descia a escada Andava a 10 passos E estava no meu trabalho Realmente é um luxo E foi uma época muito legal Então Benfica É aquele bairro que você tem aí Transportes a dar com pau Você tem comboio Você tem bastante ônibus Você tem metrô Você tem dentro do Colombo Tem o metrô Colégio Militar Ali na frente Vocês estão vendo lá na frente Vocês estão vendo É o comboio de Benfica Aqui escolas e politécnicos É uma universidade De comunicação E não só Mas comunicação É... O que mais? Ah, outra coisa importante Não há... Em Lisboa Há poucos bairros Que tem essa estrutura De transporte tão completa Por exemplo O Parque das Nações Você tem Também Comboio Tem ônibus Que é o autocarro E tem também O metrô É... Que mais? Laran... Sete rios também tem Sete rios também tem As três Os três, né? E penso que é só Tá? Em comparação Por exemplo Com Campo de Urique Quem gosta muito de Campo de Urique Também gosta É um bairro muito legal Muito charmoso É um bairro classe média Média alta Aqui é um classe média, né? É... Quem gosta de Campo de Urique Por exemplo Campo de Urique é um bairro Que você tem que ter realmente Carro, né? Porque lá você não tem Quase nada de transporte Pouco a pouco Você tem ônibus, né? Já aqui não Aqui você tem Todos os três transportes Olha, essa rua aqui É muito curiosa Eu falo sempre Quando eu faço tour aqui Com o pessoal Eu até comento Essa rua é curiosa Porque é uma das poucas ruas Aqui em Lisboa Que você vai ver Tão degradada, né? Já tá assim há anos Já passaram aqui a máquina É... Mas não sei o que acontece Se o asfalto é de pouca qualidade Mas tá sempre assim Já há muito tempo, né? Isso não é muito comum em Portugal Muito pelo contrário O mais comum é você Encontrar o asfalto Com excelente qualidade E essa rua é uma exceção E o mais curioso É que essa rua Ela é a rua onde fica É... A junta de freguesia, né? Que seria A subprefeitura Que é a que é responsável Pela manutenção Aqui do bairro, né? Então... É estranho isso Mas enfim Tá vendo aqui, ó? Aqui a direita É a junta de Benfica Tá? E agora eu vou dar uma tadinha Aqui à esquerda Eu tenho um grande amigo Morando aqui, ó Do lado esquerdo Que é o Marcos E a Flávia E... Aqui à frente Você tem Uma região com bastante casas É bem legal Porque tem bastante casas mesmo Moradias Vivendas Olha lá À esquerda Quer ver? Vai aparecer logo Pessoal, ali na frente Você tem, por exemplo Uma rua Que na mesma rua Você tem dois grandes Supermercados Marcas grandes E tem um mercado municipal De Benfica Então É um bairro realmente Com muita infraestrutura Pra você morar Eu quando morava aqui Na Gomes Pereira Fazia, como eu falei Tudo a pé Ia no supermercado Ia ao Colombo De vez em quando Eu pegava o metrô Ou O comboio, né Então Realmente É um bairro Com bastante infraestrutura Quer ver? Vou virar aqui à esquerda Pra vocês verem As casinhas Olha aí, ó Deixa eu limpar aqui Porque tava chovendo Pronto Olha só que legal Quantas casinhas Então pra quem pergunta André, pô Mas não tem bairros Com casas, né? Tem, olha aí, ó Inclusive Eu morei em São Paulo Quem conhece São Paulo Sabe do que eu tô falando Eu morei em São Paulo Num bairro Morei 12 anos No Planalto Paulista Morei na Ceci Ali no 1920 Morei 12 anos ali Pessoal que vai muito ali A Padreia Ceci Grande abraço Ao pessoal da Ceci Conheço todo mundo lá E esse bairro Pra mim Eu passo aqui sempre Quando faço tour Porque assim Depende Se a pessoa falar Que quer morar Num certo preço E quer ver casas Eu passo por aqui Se não Eu não passo, né Mas quando eu passo aqui Me lembra muito O Planalto Paulista As casinhas A configuração das casas Também lembra muito As casas que existem lá Não sei se mudou E é uma coisa curiosa Porque quando eu morei lá Pessoal Foi em 2000 e bolinha 98 Sei lá 96 Já não lembro Há bastante tempo Pra você ter uma ideia A casa que eu morava Ela não tinha grade E passado poucos anos Meu pai teve que pôr grade A toda volta E passado poucos anos Mais uns 3, 4 anos Todo mundo ali à volta Teve que colocar Segurança na rua E colocar Câmeras E alarmes Então realmente Infelizmente O Brasil São Paulo Foi se degradando Nesse sentido Ano após ano Foi piorando A violência Mas olha só Quem conhece Escreve aí Quem conhece A região que eu estou falando Olha só Não parece É muito curioso Olha só As casinhas aqui Aqui Essas casinhas Depende do tamanho Mas essas menorzinhas Que estão aqui à esquerda Você vai encontrar Aí A volta dos 300 A 420 mil euros Tá E as maiores Pode chegar A 700 mil euros 800 mil euros Olha esse IBM Que bonito Z4 É o novo Z4 Lindo hein Lindo, lindo Olha que bonito Tá vendo É claro que se você pegar Uma casinha que esteja Um pouquinho degradada Você pode negociar Dá uma negociada E vai investindo devagar Vai fazendo a reforma devagar Há duas semanas atrás Eu vendi um apartamento Para um brasileiro Um casal brasileiro De Recife Vendi aqui em Lisboa E foi isso A gente conseguiu negociar Porque o apartamento Realmente precisava De uma boa reforma Mas as áreas Que eles precisavam Para viver Estavam boas Então Acharam por bem Comprar E agora Vamos aos pouquinhos Fazendo né Fazer a cozinha A cozinha Eles vão gastar ali Uns 5 6 mil euros Depois O banheiro Mais uns 2 mil 3 mil Você vai fazendo né Bem devagar Olha esse prédio aqui A frente É É o O centro de saúde De Benfica né Para quem está acompanhando Agora você viu ali A senhora foi passar O cara não parou Ela ficou brava E está certo mesmo Está certo mesmo O cara não viu Ele não viu né Coitado Mas não pode não Eu quando chego perto De uma passadeira De uma área Passa pedestre Eu já diminuo logo Entendeu Porque o risco Da pessoa E assim Também tem muito Pedestre Que é sem noção né O cara Sai de trás De um carro E já entra Cortando aí Entendeu Não espera Porque a lei Manda que ele pare Na ponta Olhe E depois passe Mas também tem muita gente Sem noção né Enfim Gente sem noção Está em todo lugar Infelizmente E é isso Pessoal lá na frente Olha lá Junta de freguesia De Benfica Olha Fechou legal o vídeo Fechamos bem de frente Para a junta de Benfica Se a gente virar aqui A esquerda Para vocês terem uma ideia Andando Em 10 minutos Você está no Shopping Colombo Que é um dos maiores Shopping da Europa Então realmente Benfica É um bairro Para você pensar O bairro é muito grande Eu mostrei aí 20% Ok Se você quiser conhecer Lisboa Grande Lisboa De forma mais Consistente Para você escolher melhor Onde você vai morar Ou alugar Ou comprar Marca comigo aí Um tour Nos bairros Um passeio nos bairros Que eu chamo de tour De morador né E qualquer informação Está aqui embaixo Do vídeo né André É pmo Arroba Gmail.com Grande abraço pessoal Muito obrigado aí Pela audiência Até o próximo vídeo Valeu